A polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo, para não ter erro. Como esquecer a fala infeliz do então recém-eleito governador Wilson Witzel antecipando aos snipers licença para matar? Bem, depois disso, muita coisa aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Em abril, mais de 80 tiros disparados por homens da Força de Segurança atingiram o carro do músico Evaldo Rosas e da família dele. Evaldo e um morador de rua que tentava prestar socorro às vítimas morreram na hora. Os militares disseram que confundiram o carro de Evaldo com o carro de um suspeito. Evaldo ia com a mulher, o sogro e os filhos para um chá de bebê. Sem dar chance às vítimas, os militares atiraram antes de ter certeza. É a execução que se chama, né? Outro episódio lamentável e de claro abuso da Força Policial aconteceu menos de um mês depois do assassinato de Evaldo e do morador de rua. A bordo de um helicóptero da polícia, Wilson Witzel, o bravateiro, comandou uma operação espetaculosa na cidade de Andra dos Reis, que fica no litoral sul do Rio, que resultou em zero apreensões, zero prisões e dezenas de manchetes de jornais. Acompanhado do prefeito de Andra dos Reis, de um delegado de polícia e de atiradores de elite, atiradores profissionais, o governador autorizou os snipers a atirarem a esmo, sem alvo certo, numa comunidade pobre de Andra dos Reis. Os tiros de fuzil atingiram uma região usada por religiosos, por evangélicos, para oração. Esse show de horrores patrocinado por Wilson Witzel, em Angra, espalhou o pavô entre os moradores daquela comunidade pobre. Eles se escondiam como presas acuadas, se protegendo das rajadas de fuzil. Desde que o governador Valentão assumiu o cargo no Rio de Janeiro, o número de mortes provocadas por policiais aumentou assustadoramente. Vamos, como exemplo, somente em maio deste ano, a letalidade policial cresceu 18% com relação a maio do ano passado, isso segundo dados do Instituto de Segurança Pública. Achando pouco, agora em junho, há quatro dias, durante um discurso na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Witzel sugeriu que com a autorização da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, eles, o governo e os policiais, poderiam enviar míssil para explodir os suspeitos de tráfico na comunidade da Cidade de Deus. Mas essas arbitrariedades do governador do Rio, elas não têm passado despercebidas, não. O Ministério Público Federal decidiu abrir um procedimento junto à Justiça Federal para investigar as ações de Witzel com os caveirões aéreos, que são os helicópteros da polícia, como são conhecidos os helicópteros da polícia, e também o possível abuso da força policial no Rio de Janeiro. Essa chamada política de abate do governador do Rio também está sendo contestada junto ao Supremo Tribunal Federal. É que o PSOL entrou com uma ação onde ela questiona, ela alega que essas declarações de Wilson Witzel legitimam a violência, legitimam assassinatos e violam a Constituição, quando autorizam policiais a executarem suspeitos sem dar a eles, sem conceder a eles, o direito de serem processados e julgados de acordo com a lei. Na mesma ação, o partido também pede que o Wilson Witzel seja responsabilizado por múltiplo homicídio tentado, múltiplo homicídio tentado naquele episódio do caveirão aéreo em Angra dos Reis. Agora, o que mais me assombra é que o governador do Rio, ele não é um leigo em questão de leis, muito pelo contrário. O Wilson Witzel, pasmem, é um ex-juiz de direito. E como tal, ele deveria saber de qual, o que qualquer aprendiz de leis, o que qualquer estudante do primeiro ano de direito já sabe, já conhece. A Constituição brasileira, ela instituiu o devido processo legal. Pra quê? Pra averiguar culpas e pra aplicar penas. E entre essas penas, não há possibilidade de execução, sumário ou não. E mesmo na ação policial, vamos voltar à ação policial. Mesmo na ação policial, antes do confronto, do confronto direto com suspeitos, há etapas que não podem ser ignoradas, há etapas que não podem ser queimadas. É que segurança pública, governador, não é paredão pra eliminar pessoas em massa. Isso só acontece nas ditaduras. Isso acontece em Cuba, aconteceu em Cuba e acontece na Coreia do Norte. Talvez nesses países, a sua política de segurança pública fosse muito bem recebida, mas aqui não. Segurança pública aqui no Brasil, em democracias como a nossa, Sr. Wilson Witzel, é feita também com base em inteligência, traçando estratégias de enfrentamento, estratégias que acarretem o mínimo de risco à vida de inocentes. É que antes de subir o morro atirando, seja pra matar, seja pra morrer, é possível e é preciso usar planejamento, trabalhar com prevenção, recorrer a instrumentos legais que o senhor bem conhece ou deveria conhecer, como, por exemplo, investigação, escuta policial, delações, denúncias anônimas da população, mandados de busca e apreensão, mandados de condução coercitiva, mandados de prisão. Tem um arcabouço de instrumentos legais a serem usados antes da força. Arriscar vidas, seja de policiais, seja de civis, é a última das opções. A alternativa mais drástica, que é o enfrentamento, deve ser também o último recurso, o recurso final, o recurso derradeiro. Puxar o gatilho, governador, só em último caso. Matar governador, só se for pra não morrer. Boa noite.